Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje vai ser um vídeo que tem há muito tempo sem gravar, muito tempo sem ser postado, que é a cócega framboesa, que é a famosa cócega no umbigo, tá, enfim, que é coisa de bebê, né, coisa que é bebê, é muito bom, ok, me babei? Não vai me babar, né? Tá, um pouquinho vai acontecer, normal? Mas relaxa, descovei o dente. Semana retrasada. Adorei, cara. Pessoal, o vídeo vai ser esse, ok? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, que é vídeo novo, tá na segunda, terça, quinta, seis, abril, de novo, amanhã, sigam aqui no Instagram, mano, Mari... L... Nossa, eu ia falar Maria, não foi, perdão. Vieira, pé, tá passando embaixo sem estresse, ok? E por favor, deixa o like pros vídeos que não te ajudam, tá, recomendados? Vamos conversar, eu sei que vocês querem ouvir, 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 tá certo? Porque é um barulho engraçado, é isso aí. Vamos lá, e hoje eu tô animado, porque quando eu tô com a camisa floral, eu fico assim. Beijo! Ai, que estranho. Esse tem até pra mim, mas tudo bem, vamos lá. Que boa, cara, ela é muito sensível. Gente, eu tô amando. Isso dá mais consiga do que eu. Sério? Foi só assoprar, cabelo? É porque... Só assoprando, sério? É porque a barriga é muito sensível. A Lely também acha isso. A Lely é bem cachorrinha. A mão... Ah, tá. Pior que hoje eu vi a minha irmã fazendo isso no filhinho dela, que tem quatro bebês. E ele, que criança aí, é... Não, ele fica só... Eu não sei o que ele sente, mas enfim. Meu pulmão, peraí. Pior que eu tô amando, cara. Eu tô amando, cara. Isso é muito sensível, cara. Isso é maravilhoso. Ai. Pô, tu vai sair... Tu vai pra causa de frio, tu vai pensar bem. Tu vai hoje pra casa com a energia assim, vai até que eu... Nada... Nossa, até domingo nada vai te derrubar. Pessoal, faz isso mais um pouquinho. E nisso já vão deixando o like novamente. Se você não deixou, esqueceu de deixar, né? Tá safadinha, ok? Deixa o like que o vídeo já está sendo encerrado. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente foi antes? Bopei um pouquinho, tá? Se você tem gostado, hein? Aí, eu... É isso aí. Uh! É! Gostou? Dá pra levantar? Ah, esquerda, não. Agora... Não agora, tipo... Enfim, agora vai fazer a massa. Mas a massagem vai ficar pra outro vídeo. Então ative o sininho que a gente vai agora pro momento dela relax, ok? Um beijo, gostou? Manda um beijo aí. Um beijo. Tchau!